Bom pessoal, estamos com a reunião nossa de sábado de manhã, o grupo de paleontologia aí do sudeste, nome mais formal ao invés de a gente se chamar de paleolusers, que nem a gente tem essa piadinha nossa aí, e hoje no caso a Miriam, da UFSCar, ela vai falar um pouco aí, dar umas dicas, sugestões sobre como redigir um artigo científico, usando mais aí o pessoal da graduação, que está começando agora nessa área, então espero que seja aproveitoso para todos aí, e Miriam, por favor, pode começar. Obrigada, Caio, então a gente vai conversar sobre, acho que a gente pode continuar sendo informal como a gente é, porque é a nossa graça, Vamos começar, hoje a gente vai falar então sobre como escrever um artigo, né? Eu não tenho a pretensão realmente de dar dicas de um mestre Yoda aqui, porque eu ainda estou em começo de carreira, mas o que eu queria era compartilhar as experiências que eu tive, escrevendo artigos, orientando o pessoal, as coisas que eu aprendi também com os meus orientadores e outros mentores, e daí também quem quiser fazer as intervenções, né? Fiquem à vontade. A minha preocupação maior é com quem está começando mesmo, quem nunca escreveu um artigo ou tem pouca experiência, então fica meio que um resumão do que é um processo de redação de um artigo. Mas mais importante que a redação do artigo, e interfere muito nisso, é realmente a pesquisa em si, né? Que na maior parte das vezes vem de um projeto, ou de iniciação científica, ou de mestrado, doutorado, e quando... e a parte crucial para o seu artigo dar certo é a sua pergunta. É a pergunta que você vai fazer. Antes da gente falar da redação do artigo, a gente tem que falar sobre o processo que leva a essa redação, porque senão não vai adiantar em nada, né? Então, quais os tipos de pergunta que a gente pode fazer? Eu lembro que um dia, faz um tempo ainda, durante a pandemia, estávamos em reunião eu, a Calabresa e o Levi, meu ex-orientador de mestrado, né? E a Calabresa estava meio desesperada com a questão da pandemia, né? Da gente estar muito cerceada com as possibilidades de análise do que a gente pode fazer e tal, e como que isso ia interferir no projeto dela. E aí o Levi virou e disse uma coisa para ela, que ele também me dizia, né? Quando eu ficava desesperada. Que a ciência também é a arte do possível. Então, a gente tem que ser muito resiliente e adaptável no contexto que a gente está, para fazer o que a gente pode. Primeiro, a gente trabalha, né? O pessoal aqui que é aluno de IC, mestrado, doutorado, trabalha com prazo. Então, você sempre tem que estar de olho no seu prazo e nos objetivos que você tem. Se os seus objetivos, eles vão ser factíveis de serem desempenhados e desenvolvidos naquele prazo que você tem. Pode ser que durante o processo você veja, nossa, coloquei muito objetivo aqui, não vai dar tempo. E tudo bem, o projeto não é uma coisa estática, você não precisa ficar desesperado. Nossa, eu coloquei exatamente aqueles objetivos, eu tenho que cumprir exatamente aqueles objetivos. Não é necessário. Geralmente, os programas de pós-graduação, eles estão interessados em quê? E a FAPESP ou os órgãos de fomento que financiam as iniciações científicas. Eles estão interessados em publicação. Então, você tem que pensar o que eu tenho dos meus objetivos agora, que eu já posso transformar em um artigo. É isso que vai ser a linha mestra do que você vai fazer. Infelizmente, a gente tem que pensar com essa cabeça produtivista, né? Porque a gente vem de um sistema que avalia os programas de pós-graduação, que pressiona os orientadores, que pressiona os alunos a publicar. Então, vocês têm que pensar quais os objetivos que vocês vão conseguir transformar em artigo em primeiro lugar, né? Não deu para cumprir tudo? Não deu. Mas veja, sei lá, se você está no mestrado e fez um artigo inteiro, bom, e mandou para uma revista boa, você já está bem. Se você está no doutorado e conseguiu fazer uns dois ou três artigos e mandou para revistas boas e conseguiu fazer colaborações, né? Sair da casinha, colaborar com outras pessoas, dentro do grupo de pesquisa ou fora do grupo do seu orientador, e aí depende muito do orientador também, bom para você. Porque, às vezes, seu orientador é mais fechado, aí você tem que aguentar aquilo, né? Até terminar o seu karma lá com ele, né? Se o seu orientador já é uma pessoa mais aberta, aproveita, faça colaborações e tal. Então, isso já é do universo de uma coisa mais conselho, né? Agora, vamos pensar nos objetivos, que vai ser a linha mestra do seu artigo. A pergunta, ela tem que ser factível, ela tem que ser realizável, né? Você tem que conseguir cumprir aquela pergunta. Então, eu vou falar por mim aqui, tá? Vou dar um exemplo meu. Eu tô trabalhando com trafonomia experimental. Qual que seria... E todo mundo aqui, que eu conheço, é apaixonado pelo trabalho, né? Que é fazer coisas grandiosas. A gente entra na paleontologia querendo fazer coisas grandiosas, resolver grandes problemas. Mas, geralmente, a gente começa a resolver grandes problemas do meio pro fim da carreira. Quando a gente já leu muito, a gente já tem uma visão sistêmica, a gente consegue correlacionar e fazer síntese. Aí, sim, a gente consegue resolver grandes problemas, né? Quando a gente tá no começo, a gente tem que ter a humildade de aprender as coisas. Você pode até querer resolver um grande problema, mas, às vezes, você não tem a bagagem, não tem a leitura, não tem a experiência, não tem aquelas coisas pra conseguir resolver grandes problemas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. No meu pós-doc, eu trabalho com algo que tem a ver um pouco com paleontologia e um pouco com astrobiologia. O meu sonho de vida, nossa, seria que a Perseverance coletando aqueles sedimentos ali em Marte, que eu pudesse ter meio grama pra poder analisar. Não é possível. Então, o que eu posso fazer? Qual que é a arte do meu possível? Eu pedi financiamento. Consegui financiamento pra fazer meu pós-doc? Não. O que eu ia fazer no meu pós-doc se eu tivesse financiamento? O meu objetivo era ver como que os argilos minerais e outros tipos de sedimento, na presença ou na ausência de ferro, interferem no processo de fossilização ou de retenção de características. E como que os micro-organismos que estão envolvidos nesse processo, eles modificam o sedimento, gerando bioassinaturas. Tá. Primeira coisa. É um objetivo factível pra eu fazer na UFSCar artesanalmente sem contar com ninguém? Eu tenho que pensar a primeira coisa. É. É porque no começo foi isso basicamente que eu fiz. Eu fui lá com o pessoal, montei os aquários e fiz isso. Se eu tivesse que trabalhar do ponto de vista artesanal, eu ia conseguir fazer com o que eu tenho aqui no campus da UFSCar, que não tem muita coisa. Então, eu tenho que pensar assim, eu tenho que puxar a expectativa pra baixo. Eu consigo fazer isso com pouquíssimo recurso, com quase nada de estrutura? Consigo. Esse é o pior cenário. E é esse que você tem que pensar quando for pensar nos seus objetivos. Só que, é claro, a gente também não pode ser pessimista. A gente tem que pensar, bom, eu tenho esses objetivos pra realizar no pior cenário. Mas se eu tiver o melhor cenário, eu consigo fazer coisas melhores que isso? Então, assim, o meu melhor cenário seria eu ter o financiamento. O que eu ia fazer se eu tivesse financiamento? Eu ia comprar container pra colocar no meio do mato, pra colocar os peixes lá, que eu ia usar peixe como espécie pra processo de fossilização, que fede pra caramba. E o Gabriel já sabe disso, né? Que eu fui quase exonerada por causa disso, nos experimentos que a gente fazia. Então, assim, eu ia ter uma estrutura pra poder fazer uma coisa grandiosa. Eu ia pro exterior, eu ia fazer análise fora. Então, assim, eu fiz um projeto que eu pensei, eu consigo realizar no pior e no melhor cenário. Não tive o melhor cenário. Comecei a trabalhar no pior cenário. Só que daí, ao longo desse processo, conversando com colaboradores, e daí vem a importância da gente ter bons colaboradores, né? Eu consegui fazer um cenário que não tava nem tudo aquilo que eu queria, mas nem na pior das expectativas. Que foi, consegui o apoio do Fábio ali no Astrolab, pra usar o laboratório dele. Com coisas, com bactérias que são difíceis de serem cultivadas, com equipamentos que eu não tenho pra usar e eu consegui usar lá, né? Com a minha supervisora me ajudando, né? Com as ideias dela, com os equipamentos dela. E com o apoio de todos os colaboradores que eu tenho. Então, assim, não tá no cenário NASA, mas também não tá no cenário casebre, né? Tô num cenário bom, factível, e vai sair um artigo legal disso. Aí vem também a questão da disposição. O que eu tô disposta a fazer? Muitos pesquisadores no meu lugar, e ninguém tem que ser condenado por causa disso, porque eles estão certos também, eles jamais iriam tirar dinheiro do próprio bolso pra fazer pesquisa, né? Eu tô disposta a tirar grana do meu bolso pra fazer pesquisa, sendo que eu não tenho financiamento? Eu tô disposta a pegar meu carro, dirigir até São Paulo, e ficar gastando grana lá, enquanto eu tenho uma casa aqui também pra gerir e tal. Coisas de vida pessoal, né? Que a gente também gasta com pessoas da família que você precisa ajudar, aquele monte de coisa, conta pra pagar. Eu posso fazer isso? É a primeira coisa. Eu quero fazer isso? Beleza. Eu sou uma pessoa que eu sou disposta a tirar dinheiro do bolso pra fazer pesquisa, então eu faço. Beleza. Tenho amigos onde eu posso me hospedar na casa deles pra fazer essas coisas? Que me aguentam? Posso forçar a barra? Posso. Então eu forço com o Guilherme, daí eu fico na casa dele, né? Eu aguento dormir no laboratório se precisar? Daí você começa a perguntar as coisas pra você. Até que ponto você vai? Né? Ok. Daí vamos a partir disso. Então assim, entendam. Primeiro, gerem objetivos que vocês consigam responder no pior cenário. No pior cenário. Se eu tivesse me comprometido com o departamento a fazer alguma coisa que só sairia no melhor cenário, eu estaria ferrada. Né? Então eu tenho que pensar o pior cenário e se tudo der certo, ótimo. Aí eu vou fazendo mais. Aí eu vou conseguindo fazer mais. Então tudo começa com a questão do projeto mesmo. Vou dar um outro exemplo de outra área aqui. Área que é muito fácil da gente se perder. Tem áreas que são muito fáceis da gente se perder nos sonhos, na paixão que a gente tem. Por exemplo, a gente tem aqui gente que trabalha com dinossauro, né? Você trabalha com dinossauro, Chico? Não, eu trabalho com sinapsida. Ah, sinapsida. É que eu penso o marco e já penso o dinossauro. A calabresa trabalha com megafauna. É muito fácil se perder. Porque a gente... A primeira coisa quando a gente pensa em megafauna é eu quero resolver o processo da extinção da megafauna. Com 20 anos de idade, muito raramente uma pessoa vai resolver por que a megafauna entrou em extinção. Primeiro, porque nem com todo o banco de dados que a gente tem, com toda a coleta, a gente consegue transformar esses dados em evidência para colocar um cenário factível de por que será que a megafauna entrou em extinção. Segundo, a gente não tem tempo nem experiência de leitura para isso. É um problema muito grande para se resolver. Mas eu posso realizar um objetivo factível. Eu posso pegar um objetivo. Uma pergunta simples que lá na frente vai ser um tijolinho que vai ajudar na construção do castelo que é tentar responder a questão de processo de extinção de megafauna. Entendeu? Então assim, sempre tenha o pé no chão. Sempre tenha o pé no chão para realizar o projeto de vocês. Que é a primeira coisa. Uma vez que vocês têm esse... E como que eu vou ter o pé no chão, né? Conhecendo o material de vocês, sabendo como que vocês podem, quem precisar coletar, como vocês podem coletar, onde vocês podem analisar, quais colaboradores vocês têm. Escolham os colaboradores a dedo. Não vão escolher aquelas pessoas que deixam você na mão, que prometem fazer as coisas e nunca fazem. E assim, nunca. O trabalho de vocês deve depender do colaborador. Vocês têm que realizar um trabalho que, se todo mundo te der as costas, você vai conseguir fazer o trabalho. Colaborador é assim. Ai, que bom. Então eu posso fazer mais isso. Colaborador. Você não encosta no colaborador para realizar seu trabalho. Senão você se perde, você se muda. Muito bonito. Tá? Então é... Sempre, ó... Puxa a expectativa lá embaixo. É igual vida amorosa, gente. Tem que puxar lá embaixo a expectativa, senão você sofre. Lá embaixo. Uma vez que você tem o seu objetivo, aí você tem que desenvolver. Isso pode requerer tempo. Aí isso entra na parte de você, talvez, ter que aprender a mexer com técnicas, métodos. Às vezes, a sua pergunta é simples. O método que você vai usar para responder é simples. Ótimo. Às vezes, você vai precisar de um tempo para precisar mexer num equipamento. Então, quando o seu mestrado, a iniciação científica começar, não fica pastelando. Ah, vai, já vai. Primeira coisa, se você sabe que o seu projeto, que o seu trabalho depende, seu objetivo para ser respondido, depende de você precisar mexer num equipamento complicado, já começa aprendendo a mexer nesse equipamento complicado. No programa complicado, na análise de dados complicado. E aí